Então vambora, chat! Mine is in! Segundo episódio da série, né? Com essa tal de Zoom. Vou estragar. Eu tô cansado de me esconder aqui. Cadê você? Ah, tá. Belo esconderijo, hein? Sejam bem-vindos ao nosso mundo. Nós terminamos aqui com os nossos queridos amigos. E eu não lembro o nome dele em um. Eu tinha dado um nome diferente pra cada um. Eu só lembro que tinha um porquinho chamado Ronaldo. Duas galinhas chamadas Felipe e Neto. E esse aqui é o Murajo. Deixa eu pegar. Eu tinha guardado meus itens aqui com mais de uma pessoa. Eu não vou olhar pros baús, porque senão eu vou querer organizar tudo. Mas agora você vai me ajudar a deixar essa vila aqui bonitinha, tá? Me convidou pra lá só pra trabalhar, né? Sim, claro. Mulher pra isso, né? Olha que sol bonito, quadradinho. Bem romântica, né? Tá, é o seguinte. No último vídeo, esse bloco aqui começou a spawnar um mob. E ele spawnou um Creeper. Que quase explodiu tudo. Então, eu quero antes... Tu deixa seus bichos tudo aqui. É, então. Só que agora o que eu quero fazer é... Eu quero fazer uma área pra que a gente proteja os bichos bonitinho. Aí depois a gente vai voltar a minerar esse bloco. Então o objetivo agora é plantar muita madeira. E expandir bastante pra gente conseguir fazer isso. Esse canto aqui tu fez pra quê? Qual canto? Esse aqui. Ah, esse aí é pra alguma coisa. Bota o animal aqui. Já tem galinha aqui. Tá bom? Bota aí. Ah, beleza então. Ah, se vira aí, vai. Olha que bagulho morto. Ai, meu Deus do céu. O guri vai ficar reclamando da minha base agora. O guri mal chegou na série e já tá criticando toda a minha arquitetura. Ó, eu vou fazer uma estrutura embaixo daquele bloco ali. Pera aí, chate. Se liga no que eu vou fazer aqui. Ok, eu estou um pouco nervoso. Esse é um galinha foi de arrasta. Pera, você matou uma galinha? Desculpa. Pera aí, ela... Desculpa. Ah! Ela caiu, mano. Mas ela trouxeu o peito. Eu tô vendo ela. Tadinha. Ah, velho. Eu tentei. Ah, zoome, né? Tentei. Olha o que ela fez, chate. Olha o que ela fez. Mano, eu tô com tanto cagaço de continuar aqui embaixo. Se você tiver medo, você nunca vai conseguir alcançar seus objetivos. Isso. Quem disse isso? Eu. Tem escrito embaixo. Exume 2024. Tá, calma. Eu vou ter que fazer uma cerquinha aqui. Pera aí. O pessoalzinho, você... Não. Ah, não. A oveia vai cair. Pode, por favor, ir pra lá. Não, eu perdi mais uma galinha. Eu vou tentar salvar essa vaca aqui. Não, eu perdi mais uma galinha. Não, pera. As galinhas estão se matando. Mano, não para. Sai daqui. Nossa. Crueldade animal. É, sim. Vamos me cancelar agora. É... Tem mais bicho aqui pra cá? Ai. Ai, que susto. Ai, que susto. Não, morre. Não, eu vou morrer. Não. Sai. 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 Cadê? Ai, que susto. Eu tô morrendo. Tem algo pra comer? Não, não tem. Ah, não. Já sei. O muragem vai servir de alguma coisa agora. Pá, pá, pá. Pá. Ó, se liga, chat. Ó. Murajo. Pá, 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 pá. Ah. Olha só. A honra do menino tonta pro ralo. O murajo finalmente foi útil, chat. Erro. Nice. Ai, que susto. Mais um murajo. Mais um murajo. Aê. Temos dois murajos, chat. Deu boa. É porque eu tinha perdido um no episódio passado. Vem, galinha. Eu fiz a escadinha pra você. Um baú. Olha aqui. Olha o que temos agora. Olha o que temos agora. Ah, madeira de cor diferente. É. Nice. Foi tranquilo, chat. Ah, eu fiz a madura errada. De boa. Nem fiquei nervoso. Nem tô me borrando inteiro agora. Meu Deus do céu, velho. Que susto do caramba, velho. É bom. Eu só vi um treco verde. Conseguiu colocar todos os bichos lá? Nossa, que bonitinho. Nossa, até que ficou legal. Até o cercadinho pros bichinhos. O que uma menina não faz numa série de Minecraft, né, chat? Olha só. Ai, meu Deus. Olha que coisa linda. Achei fácil. Achei fácil deixar bonito esse mundo. Será que vamos conseguir? Ai, que susto. Ai, meu Deus. Zumbi, 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 zumbi. É. Tá com medo de zumbi, mano. Ele quase me matou. Ué, caiu ele. Ah, o bicho caiu ainda. Ai, meu Deus. Mais coelho. Você viu que na minha série os coelhos são suicida? Eles só decidiram uma hora e... Ah, acho que um já foi. Acho que um já foi. É, um já foi. Ah, não. Um tá aqui ainda. Foi bom. Oi, tudo bom, meu querido? Eu vou ver quanto tempo ele dura. Tudo bom? É, ele não durou muito. Você viu que o meu editor de Schwartz, ele me deu um exposed no Twitter? Deixa quieto. Não vou entrar nesse assunto. Gaba, não coloque isso no vídeo. Ah, bem feita aí, ó. Meu Deus do céu. Fofoca incompleta. Meu Deus. Mano, o Creeper é muito cruel, velho. Olha isso, cara. Mano, o bicho explodiu todo. Não pode espalhar fofoca incompleta. Meu Deus, que fofoca. Olha o que ele fez na ilha. Como estão as construções aí? O que você está fazendo? Eu fiz o cantinho para as árvores que está muito bagunçado. Que bonitinho, mas tem que ter... Mas tem que expandir isso aqui, gente. Vai ter que fazer bem mais longe isso aí. Calma, calma. Não, deixa aí. A gente expande para lá. Aqui, ó. Para cá. Para lá? Entendi. É. O linha é legal. Ó, um baú. Um mapa? Meu Deus, um mapa para quê? Ah, tá bom. Temos um mapa. Olha só que ilha bonita que nós temos. Pior que ficou até que engraçado no mapa, olha. Ah, tá bonitinho. É. Mas era bom tu ter esperado para quando a gente organizasse a ilha toda, que ia ficar mais bonitinho. Não, mas ele atualiza. Acho que no Mind the Bedrock que ele não atualiza. Ah. Upgrade. Zoom, 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 zoom. Vem cá, vem cá, vem cá. Oi, oi, oi. O bloco está tendo upgrade. O bloco está tendo upgrade. Eu acho que vai ser alguma coisa de... Eu não sei qual biome. Não sei. Não sei. É de caverna. Caverna? Ah, de gelo. De gelo? Ah, vai aparecer o suporra aí, viu? Beleza, então. É. A guria já deu um spoiler, chato. Ai, meu Deus, neve. Ai, mas neve é chato de pegar. Muito... Opa! O quê? Ah, mas eu caí. Ah. Mas tudo bem, eu só tinha madeira, essas coisas. Meu Deus do céu, guria. Não fica com muito item na mão. Que susto, velho. Você falou... Relaxa. Você falou... Ah, e daí eu procuro. Você não está mais aqui. Ai, que susto. Um lobo! Um lobo! Um lobo! Ih, tem osso! Não tem osso! Não tem osso! Não apareceu um esqueleto! Não, mas peraí, peraí. Ai, complicou. Ai, pera. Ai, meu Deus, calma, não. Tá, acho que desde que ele não venha para o lado do bloco, está tudo bem. Ô, estou feliz que tem bastante gente aqui na live assistindo. Brigadão, gente, por todo o apoio, tá bom? Eu estou vendo o chat de vez em quando, tá? Se estiverem falando a tonicidade, a gente está vendo. Ah, não, 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 não. Beleza. Eles estão se batendo? Eles estavam com a área? Uh, eles estão se batendo. Ah, os dois se mataram. E o outro vai... É. É, eu não consegui pegar osso. Eu falei, eles iam morrer queimados, mas enfim. E vem um baú. Tem dois ossos, tem dois ossos. Cadê o lobo? Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Ah, deu boa. Let's go, chat. Qual vai ser o nome do cachorro chat? Laika. Pode ser uma menina, pode ser Laika. Então é a Laika, gente. É a Laika. Ah, baú. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Estava muito calmo. Estava muito calmo. Não, 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 eu vou morrer. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Tem nether aqui nesse... Nesse negócio de um bloco? Que susto. Raposa, 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 raposa. Não morra, não morra, não morra, não morra, não morra, não morra. Não, vamos morrer. Não, não. Não, 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 não morreu, não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Mais um lobo, mais um lobo. Tem osso, tem osso, tem osso. Tem no baú ali, deixa eu pegar. Espera aí, meu Deus, o lobo está bravo? Já pode dizer isso. Meu Deus, o lobo está matando a saposa. Ele está matando a saposa. Não. O urso bolar. Boa. É o Lin, não tem cara do Lin. Ô, Zumi, ele não tem cara de Lin? Não tem cara de se chamar Lin? Mano, é igualzinho, chato. Meu Deus, você organizou tudo bonitinho, velho. Ô, isso aqui está real, muito bonitinho, velho. Mano, até o final da série, se eu tivesse feito a série sozinho, iria estar só um terrenão de bloco de madeira de slab. Vários animais e vários itens jogados por aí e não teria nada organizado. Espera aqui. Espera, cuidado. O quê? O quê? O quê? O que é isso? Ih, o que é isso? O que é isso? Socorro. Socorro. Calma, 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 calma. Ih, pior que eu só estou com a... Meu Deus. Matou? Meu Deus, não. Mas eles estão se batendo ali. Que susto. O que foi isso? Vai daí, moeda. Você vai morrer. Relaxa, eu tirei os itens. Ai, que susto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah. Ah. Esse bloco está cada vez mais mandando mais bicho cruel e menos item bom, velho. Então não vem nada que ajuda. Ó, viu? De novo. De novo. Tá. Eu quero fazer alguma outra coisa na ilha agora. Estou muito tempo quebrando no bloco. Como estamos com a ilha? Temos um lugar agora para a fornalha. A gente tem uma vaca bebê e só uma vaca mãe. O que aconteceu com a outra vaca aí em zoom? Um, dois, três, quatro. Então tá bom, né? Ah. É só o barulho. Ai, meu Deus. Upgrade, 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 upgrade. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei o que vai vir. Essa mulher é sábio, mas eu não sei. Eu acho que vai ser bioma de... Eu não sei a ordem. De madeira verde. Ah, não. É certo. Ah, oceano. Ih, vai vir... Ih, rapaz. Vamos ver esse bloco aqui pra caramba agora. Ei. Sabe aquele bicho que é um peixe que tem luz? Ah, não. Ah, não. Boa sorte. Ah, não. Mano, a gente vai ter que tirar essa plantação daqui, velho. Porque eu vou ter que fazer um quadrado pra eu ficar. É o que eu tô falando. Bota a plantação aqui, ó. Não, no caso, eu vou botar a plantação aqui. Tá bom. Ai, meu Deus. Que susto. Uma tartaruga. Pô, cara. Sério, você é um cara que... Diamante. 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 Tá, eu vou começar a construir uma base aqui pra esse bloco. Cada vez vai ficar pior ele. Daqui a pouco ele vai vir... Vai spawnar o Inder Dragon desse bloco. Destruindo a ilha inteira. Ah, tem um saco de tinta agora. Qual o nome da tartaruga, chato? Osvaldo? Ela tem cara de Osvaldo. E é ela, tá bom, chato? Por favor, respeitem. É a Osvaldo. Vai ser a Osvaldo a partir de agora. A Osvaldo. O que você tá fazendo aí? Meu Deus do céu, o que é isso? Ah, é a plantação. Ah, ficou legal, ficou legal. O Osvaldo tá... A Osvaldo tá atrapalhando. Ai, não, 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 não. Osvaldo, Osvaldo, não, Osvaldo. Não, Osvaldo, era brincadeira. Era brincadeira. Era brincadeira. Não, 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 não. O que tá fazendo? Por quê? O quê? Ah, é complicado, né? Ah, velho. Ah, não, mano. Eu só cheguei e só vi a fumacinha. Ah, velho, que droga, cara. Osvaldo foi de F já, mano. Mano, essa base aqui vai ficar bem baixinha só pra eu conseguir... Não perder os bichos, velho. Bom... Não, e agora tá de boa. Terminou a plantação agora? Sim. Ah, ok. Eu só corto as coisas ali. Tá, então agora eu vou fechar aqui, tampar o bagulho de um jeito tosco. Eu acho que é isso. A gente evoluiu bastante sem mancada. A ilha tá bem melhor. O que você achou? O que você achou? Ah, eu gostei. Eu gostei de fazer essa organizaçãozinha assim. Pô, foi maneiro, foi maneiro. Muito obrigado pela ajuda, Zumi. Que disponha. É nóis. Ai! 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 Ai!